Olá galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e tô gravando esse vídeo aqui rapidinho porque eu prometi pra vocês dicas aí de kits da Avon, fazia muito tempo que eu não fazia kits da Avon e eu fiz pra esse dia dos pais porque eu sempre vendo, tá vendo super bem esses produtos e trouxe aqui algumas opções pra você, essa é uma opçãozinha de cesta por R$ 79,90 vem o perfume da Musky Marine, tá? Esse daqui é com válvula vem o pós-barba, o creme de barbear e vem uma caixinha com dois sabonetes essa cestinha ficou linda, pra quem quer saber a medida da cestinha do plástico, tá? tá no vídeo anterior, vou deixar o link aqui pra você com a playlist dos kits de pais e lá você encontra o vídeo medindo a cestinha e com mais detalhes olha que graça, fiz esse laço estrela, não consegui gravar a montagem, mas vim trazer já o resultado final pra vocês e ficou uma graça, com preço super acessível, são quatro produtos por R$ 79,90 e é um clássico, né? Musky Marine é um clássico aí pro dia dos pais é um dos perfumes que eu mais vendo da Avon aqui na loja e vamos para mais uma opção, opção baratinha, tá? pra presentear, às vezes quer dar o presente pro pai, pro avô, pra um irmão que já é pai essa é uma ótima opção, vem um hidratante pro rosto função 3 em 1 e um olhinho pra barba que não deixa a barba oleosa R$ 24,90 esse kit eu fiz um preço arrasador nele porque esses produtos eu resgatei do meu mundo Avon então eu consegui fazer um preço super bacana essa caixinha é aquela menorzinha que eu uso, 15x15 e 4 de profundidade usei a vermelha porque eu tenho bastante aqui e eu achei que super combinou com os produtos que também tem detalhes aí vermelho e essa linha dos 300km é uma delícia e adorei, coloquei uma seda branca ali pra dar um destaque e o laço preto que eu adoro esse laço, ele é super brilhoso e eu amei, ficou um precinho super acessível fiz vários iguais, tá? porque eu tenho certeza que eu vou vender todos porque é um precinho super bacana uma ótima opção de lembrancinha pra esse dia dos pais comentem aqui o que vocês acharam aproveita, já confere sua inscrição no canal deixe seu like, tá? e me segue também no Instagram vou deixar o link do Instagram aqui embaixo também porque por lá eu posto muitas opções é um Instagram para os meus clientes mas você pode aí me seguir para você se inspirar, tá bom? e vamos para mais uma opção aí da Avon mais uma cestinha do 300km também que é um dos perfumes que eu mais vendo aqui na loja nessa cestinha aí eu coloquei o perfume olha que graça esse laço é um laço da cor marrom, eu amei esse laço e aí eu coloquei o perfume coloquei aquele gel para barbear que não faz espuma, tá? e coloquei também esse hidratante para o rosto que é maravilhoso, que tem filtro solar é um hidratante muito bom, tá? ele não é fixo na revista ele vem de tempos em tempos somente em edição especial como eu falei para vocês eu peguei no meu mundo Avon esses, tá? o perfume não o perfume eu peguei na revista mesmo e eu amei e essa cestinha também R$ 79,90 preço super bacana para três produtos super atrativo essa colônia é muito gostosa e eu tenho certeza que vai sair rapidinho vou repetir para vocês tem vídeo aqui no canal com as medidas da cestinha do plástico, tá bom? o laço vocês encontram vídeos aqui no YouTube chama Laço Estrela com o passo a passo eu ainda não gravei o passo a passo porque eu estou aprendendo já falei para vocês se vocês quiserem que eu gravo comente aqui embaixo também que assim que eu conseguir e tiver mais craque, né? tiver mais habilidosa para fazer esse laço eu gravo para vocês também o passo a passo mas aqui no YouTube tem ótimos tutoriais dele eu aprendi vendo aqui no YouTube assistindo os vídeos aliás, é uma plataforma com muito conteúdo se vocês querem aprender acessem o YouTube maratonem aí os vídeos e por último esse kit da Musk também é óbvio esse daqui é aquele sem válvula porque ele é muito mais barato, né? e eu coloquei um pós-barba porque eu tenho bastante pós-barba dele olha que gracinha coloquei duas sedas brancas então ele ficou bem firminho eu sempre coloco assim fora da caixinha o perfume que eu acho que dá um charme e eu adorei esse kit eu não coloquei o preço nele aqui ainda mas eu vou vender a R$39,90 olha que preço arrasador eu amei esse kit fiz vários dele sempre com o Musk Marine porque é a fragrância que eu mais vendo aqui na loja e como ele vai estar com preço imperdível é venda certa nesse dia dos pais não precisa aí ter muito dinheiro pra presentear nesse dia dos pais você pode aí dar uma lembrancinha e agradar o seu pai olha que graça por R$39,90 um perfume uma colônia super conhecida da Musk e um pós-barba é uma ótima opção fazer kits divulgar bastante porque os clientes vão procurar é reta final é pra todo mundo tá fazendo os kits produzindo os kits se empenhando pra aumentar um pouquinho as vendas então quem não se animou ainda se anima nessa última semana divulgue muito pros seus clientes porque vai aumentar as vendas sim vocês vão conseguir aí lucrar um pouquinho mais tá super corrido por aqui mas eu parei um pouquinho só pra gravar pra vocês porque eu havia prometido e espero que vocês tenham gostado muito obrigada quem acompanhou até aqui estamos chegando a 11 mil seguidores isso é muito bacana jamais esperei por esse resultado muito obrigada é um reconhecimento aí pro meu trabalho eu gravo esses vídeos com muito carinho pra todos vocês continuem acompanhando que vai ter mais vídeo essa semana e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo